E fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra continuar a carreira do iguinho zagueiro, é isso aí. Eu finalmente consegui ver o feedback de vocês, saiu o primeiro episódio e a rapaziada curtiu, tá ligado? Curtiu a ideia do nosso modo carreira aí com zagueiro, né? Então vamos que vamos, vamos continuar. Hoje eu quero fazer algumas mudanças aqui no nosso iguinho, mudanças de aparência nele que vocês me falaram aí. Então vamos lá, vamos ver qual é que é a dele, vem comigo. Sabe uma coisa que eu achei estranha? Que aqui tá falando que é a nova geração, os melhores jovens atletas pra observar. E não tão falando do iguinho, né? Falaram aí do monte de bobo aí, mas não falaram do iguinho. Ah, antes de qualquer coisa, queria lembrar vocês dos jogos de hoje. A gente vai ter três jogos importantes hoje. Dois são decisão, tá? Que é esse jogo contra o Melgar e esse jogo contra o Olympia que a gente precisa necessariamente vencer. Senão a gente tá fora da Libertadores. E eu não tô afim de ficar fora da Libertadores na minha primeira participação. Então a gente precisa vencer esses jogos aqui. A gente vai ter um clássico contra o Corinthians, que é clássico, bom, não precisa explicar muita coisa, é um clássico. E a gente vai ter o jogo contra o Criciúma, que esse daqui talvez seja o mais tranquilo. Bom, começar com o iguinho fazendo a barba. Com uma barba gigantesca ali, gigante enorme. Vamos fazer essa barba aí. Aí ele já foi, já aproveitou, já deu um tapa no cabelo aqui também, ó. Já toma. E não é só isso não, tá? Ainda meteu um tapa no visual ali no cabelo, ainda platinou. Nevou, tá? Meteu o louco. Olha só, rapaziada. Aqui me falou pra me colocar a camisa pra dentro, pra ficar mais clássico. Mas o maluco já até platinou o cabelo. Vamos deixar a camisa pra fora mesmo? Porque ele é o brabo. Mas a chuteirinha preta, né? Tá ligado? Por enquanto ele ainda não tem patrocínio. Então vai ficar, por enquanto vai ficar assim. Bom, vamos ter o jogo aí contra o Melgar. Fazer um treininho aqui pro Carpinino me bater, né? Ó, tamo lá. Opa, esse uniforme aí vai confundir só um pouquinho, né? Melgar. Só quase... Nossa, a diferença de tamanho aqui, meu amigo. Olha isso aqui. O maluco parece um anão perto do iguinho. Que isso, mano. O iguinho é um monstro, mano. Seria ele o jogador mais forte do futebol brasileiro atualmente? Talvez, né? Enfim. Cadê o Lucas? Pergunto isso. No nosso gol, o goleiro Young. A gente tá precisando classificar na Libertadores. É o Carpini. Goleiro Young. Mendes. Meu Deus. Enfim. Deixa o like aí, pelo menos por dó, rapaziada. Por esse time que tá escalado aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Vídeo novo todo dia. Sete e meia da noite. Tá ligado, né? Dessa moral pra nós. Ajuda a gente. Se quiser me seguir na minha rede social, Instagram e Twitter vai... Instagram e Twitter vai estar na descrição. Se quiser se tornar membro e ajudar o canal, vai... Pô, vou te agradecer muito. Faça nessas pessoas aqui. Então, se você quiser se tornar membro, você vai poder aparecer nos vídeos que nesse pessoal. Você vai receber acesso antecipado aos vídeos novos aqui do canal. Você vai receber acesso ao nosso Telegram. A figurinha exclusiva pra usar nos comentários. Enfim, muita coisa bacana, muita coisa legal. Vale a pena, pô. Eu recomendo. No meu quarto? Sai fora, você é estranho. Tá fazendo aqui no meu quarto, Vilani. Sai do meu quarto, Vilani. Olha lá onde o Higuinho já colocou a bola, já tá no ataque. Sai, amigo. O Luan tá me marcando? O que que é isso? O que é isso? O cara ganhou a frente do Higuinho? O que é isso? Higuinho, Higuinho, toma cuidado. Mas a defesa falhou. Não pode dar tanto espaço pro cabeceio assim. Não, não pode. Eu falhei mesmo. Luciano. Nossa, bela bola. Jonathan Caleri. Jonathan Caleri. Gol. Bela defesa. Não, então agora vai ser. Se não foi naquele momento, agora vai ser. Que isso? Bola cruzada na área. Faz o simples, faz o certo. Tira com segurança. Chega bem pra cortar o passe. Calma, rapaziada. Calma. Jonathan Caleri. Jonathan Caleri. Bela bola pro Luciano. Dá no gol, Luciano. Pode fazer pra desempatar. Ô, gente. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Ó, se vocês acertarem o cruzamento pra mim, rapaziada. É certeza de gol. Mas tem que acertar o cruzamento, pô. Recupera o bequilinho contra-ataque. Eu quero ver. Aqui não, doidão. Aqui não. Toma, carrinho. Vou até ver o replay aqui, fi. Tá achando que você é quem, amigo? Ó, lá vem, ó. Ó. Ó o Iguinho. O cara jogou a bola na frente. O Iguinho falou assim. No problems, amigos. No problems. Vem. Vem. Ó. Vem, doidão. Toma. Aqui não. Toma, bobo. Toma, bobo. Gostou? E olha a diferença de tamanho. Olha essa jamanta. Olha, mano. O Igor caído já no chão é mais alto que o cara de pé. O bichão é diferente. Vamos, gol. Isso. Assistência do Iguinho. Maluco. Que contra-ataque. O Iguinho é um zagueiro sinistro, tá? O Iguinho é um zagueiro sinistro. Não dava. Quem foi que fez esse gol? Foi o Rames? Foi o Rames. É óbvio. Como não? Ora não. Como que não ia ser, pô? O tal do Iguinho. Deu assistência pro Rames. Não vai terminar, né? Acabou. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Lá vem o jamanta do Igor. Até agora eu não tô sofrendo gol. Não sofra mais que um gol. Tô na meta, pô. Um gol eu posso tomar, né? Não pode tomar mais de um. Um pode. Só esperar. Nossa, eu tentei dar o... Nossa, eu tentei dar o bote ali e errei. Ai, mano. Puts. Puts. Luciano, pra fazer... Ai, o Rames... Meu Deus, o Rames é muito sinistro. O Rames é sinistro, pô. Ele virou o jogo lá. Vai sair o Kaleri. É lógico, mano. Ele perde muito o gol, mano. Perde muito o gol. Toma. Tirou bem o Higuinho. O Higuinho vai tentar subir. Ai, Lucas. Olha o passe. Agora volta. Volta vazada agora. Ah, não. Aí não, pô. Assim não. Mas tá lá, ganhamos. O Igor fez uma partida boa, tá? No momento que ele falhou, ele acertou muito. Aí no momento que ele falhou, teve o gol. Infelizmente. Mas foi uma partida boa. Ele dividiu bem algumas bolas ali. Ele deu aquele carrinho. Tirou bola em escanteio. Foi uma boa partida do Igor. Eu gostei, tá? Então é isso. Agora a gente vai pra jogar contra o Corinthians. Ai, ai. Clássico, né? O Higuinho tá cansado. Yang catando no gol novamente. Não sei porquê. O que aconteceu com meus outros goleiros, mano? Como é que pode isso? Bom, enfim. Bora pro jogo. Que festa! Sim, bora. Afaste a bola três vezes. Execute três divididas bem-sucedidas. Vou tentar. Futebol pra mais um dia. Futebol pra mais um dia. Nossa, que eu saí da minha posição. Dei mole. Ó, lá vai o São Paulo pro ataque. Lá vai. Ai, não. Opa. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Fiquei o olho no James Rodrigues. Traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele tá com a pontaria em dia, Vilani. Na última partida, ele fez dois gols. E é claro que vai querer repetir a dose hoje. Boa troca de passes. Procurando espaço pra jogar. Vamos. Bota essa bola na área lá pra alguém brigar. Assim não, né? Vem não, Yuri Alberto. Vem não. Vem não. Tô com graça contigo, não. Nem adianta. Nem adianta, paizão. Puts, grila. Ele leu bem a jogada. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Como que não... Eu ia dar um carrinho no maluco. Como é que não saiu esse carrinho? Vem o cruzamento da confusão. Bola enfiada. Olha a chance. Gol! Ai, droga. Nossa, mano. Eu achei que ele ia chegar chutando, mano. Falei, ele vai chegar chutando. Eu já vou... Já vou travar o chute aqui, né? Aqui não, aqui não. Belo bloqueio. Tô na bola, pô. Sai daqui, ô idiota. Eu ia tirar essa bola. O maluco vai me atrapalhar. Sai daqui, ô bobão. E foi, acabou? Não era pra nós estar perdendo, não, mano. Correto. Bora. Segundo tempo rolando. Rola a bola. Ai, 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 ai. Tomei gol do Yuri. Gol, mano. Sobe pra dois gols. A diferença. Faz a interceptação. Tá vendo? Por isso que eu tô falando. Tem que ser um zagueiro rápido, mano. Numa dessas aí eu tinha conseguido correr atrás do Yuri Alberto pra pegar essa bola ainda. Eu não consegui. Lógico, não tem como eu ser um zagueiro tão rápido assim por conta do meu tamanho, né? Mas... Ainda vai tentar ser o mais rápido possível. Mais rápido que a gente conseguir. Orra, galera. Esse aí me quebrou. Toma. Aqui não. Aqui tirou. Zagueiro Igor. Ai, desculpa, galera. É, não tem como, né? Não é a dele. E fim de jogo. Perdemos. Viu que é mais um daqueles jogos que o Igor tava bem de novo, só que os erros dele foram consequentes para a gente perder, mano. Foram cruciais, mano. Onde ele errou, né? Tomou o gol. Ó, Alásio querendo. Hum, tem uns times... Tem uns times a querer, hein? Mal começamos a nossa carreira e já estão a querer. Bom, agora a gente vai ter o Criciúma e depois a gente vai ter o Clube Olímpia, né? Vamos tentar fazer a boa aqui no Criciúma. Tá ligado, né? Ó, agora tá todo mundo descansado. O Jandrei tá jogando. Nicão tá jogando. Ai, ai. Ó, Nicão. Não tem jeito. Por causa do uniforme assim, beleza. E vamos que vamos. Bora. Alô, Brasil. Alô, Brasil. Recupere a pós de bola quatro vezes. Faça quatro interceptações. Tentar recuperar a bola quatro vezes. Talvez a gente consiga. Talvez. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Ider Abad. Quem? Contra o São Paulo. Não tem como ser esse time aí. Não sei nem o que você falou, amiga. Dando gol, dando gol. O tal. O tal do Nicão. Minha Nossa Senhora. Eu nunca critiquei o Nicão, tá bom? Eu quero deixar isso registrado. Que eu nunca critiquei o Nicão. Nunca na minha vida. Nunca, nunca na minha vida. Sempre fui adepto do futebol do Nicão. Sempre. Caraca. Vai carregando no ataque. Nossa, não. Aqui é o... Nossa, aqui é o moleque. Manda direto. Salvo, goleiro cara a cara. Vem no lance. Na moral, ele corta. Eita. Putz, eu divulguei dois logo, fi. Segue o lance. Meu Deus. Eu tenho que parar com esses carrinhos aqui. O ataque vai saindo. É agora, pra empatar. Esse carrinho não vai andar em nada. Eu tenho que parar com esse bagulho. Chega bem, recupera a bola. Só derrubei dois malucos ali do nada. Avança bem, ganha campo. Pra fazer. Mais um do Nicão. Gol. E é o segundo. Ô Nicão. Tá bem. Como joga, hein. Como rever o gol por outro ângulo. Teve bom reflexo no lance. Chegou já batendo a queima-roupa. Apenas, apenas Nicão. Acabou o final dos primeiros 45 minutos. Arbitragem certo. Tá, e o gol do Iguinho? Não sai nunca. Porque eu tô afim de fazer um gol de cabeça com o Iguinho. Apita ao árbitro. Começa a etapa complementar. Último. O dia que tu resisti. Que isso? Eu quero sorrir. Agora troca de lado. Mas não cai. Ele não cai. Ele não cai. Tomou a maior porrada do planeta Terra, mas continuou de pé. O Iguinho é diferente. Nossa. E fim de papo 3x0 com o 3 gol do Nicão, tá bom? Tá bom pra vocês se vocês querem mais? Simplesmente Nicão, tá? Mais do que merecido. Simplesmente Nicão. Palmas para o meu mano Nico. Big Nico. Nossa. Eu perdi todos os pontos com o Carpinho. Meu Deus do céu. Bom, agora a gente vai ter o jogo que é o jogo sério. Isso aqui é o jogo sério. É aqui que as coisas começam a ficar difíceis. Porque se não ele não ganhar aqui, o final se ferrou. Nossa. Se não ele ganhar aqui, vai ficar o Olímpia com 3 pontos. O Atlético Nacional com 6 pontos. E o São Paulo com 6 pontos. Quer dizer, o Atlético Nacional provavelmente vai ganhar do Melgar, né? Aí vai ficar o Atlético Nacional com 9. Olímpia com 6. São Paulo com 6. Meu Deus do céu. Calma aí, deixa eu ver aqui. Calendário. É depois do Mel... Do Olímpia, nós temos o Melgar e o Atlético. É, a gente tem alguns jogos aí. Mano, a gente só pode ganhar, mano. Se não, ferrou. É ganhar, ganhar ou ganhar. Até já que o uniforme tricolou aqui, ó. Pra dar sorte. Não sei nem de onde que eu tirei isso, mas... Vamos fingir que é verdade. Pra você conectado. Pra você conectado. Ah, tere, 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 tere... Bem demais, meu zagueiro. Ô, na moral, tô tenso nessa partida aqui, cara. Tô nem conseguindo falar direito. Tô mal nervoso. Caraca, eu tô nervoso, irmão. Toca no Lucas. Que defesa! Escanteio marcado. Chance pra desempatar o jogo. Acaba com o perigo. Nossa, Lucas, não. Ah, mano. Se o Lucas acerta esse... Mano, eu ia fazer de cabeça. Ah, mano. Por que que os caras erram, mano? Pra mim, por que que os caras erram pra mim, mano? Quando é pro Galopo, quando é pros caras, os caras acertam tudo, mano. Aí, quando é pra mim, os caras erram, véi. Pô, é só acertar esse cruzamento, mano. E nem é tão difícil, mano. É só jogar ela pro alto, mano. O maluco tem 1,98. É só jogar essa bola pra cima e já era, véi. Vamos, Rafinha. Ah, mas peraí, pô. É sério, mano? Você vê um cara de 1,98 e você cruza a bola meia altura? Você tem que ser muito canalha pra fazer um bagulho desse, pô. Impedir o ataque dos caras, ó. Pelo menos. Mais ou menos, né? Mano, o cruza pelo alto. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Malditos. O que que eu vou fazer com essa bola meia altura, mano? Vocês são idiotas, cara. Será na última gota de suor pra tentar a vitória. Fica na zaga, tá viva ainda. Não é possível, mano. Eu tô ficando louco. Eu devo tá ficando louco, pô. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível, mano. Não é possível. Esses caras estão brincando com a minha cara. Eles estão me chamando de otário, pô. Os últimos minutos do jogo, o Igor lá no ataque, pô. Cruza pra mim que eu vou fazer de cabeça. Cruza pra mim. E os caras fazendo cruzamento rasteiro, pô. Vocês são idiotas, véi. Papo reto. Me desculpa, mas vocês são idiotas, mano. Se é que vocês me permitem falar. Vocês são idiotas, mano. Bom, melhorei alguns pontos aqui do nosso jogador. Vamos ver se isso aí reflete em alguma coisa. Ó, 80 de over. O cara tá bruto. Acho que eu vou jogar mais um jogo, hein, rapaziada. Mete esse joguinho contra o Botafogo aí, hein. Do nada eu vou meter mais um joguinho, hein. Bora. Eu sou, acho que eu sou o overall mais alto do time agora, né. Agora eu sou, não ironicamente, o melhor jogador do time. Em tese. Em tese o melhor jogador do time. Vamos ver se isso aí vai ter algum reflexo dentro de campo mesmo. Acaba não. Ou, meu bagulho parou de gravar aqui. Deu memória cheia no meu PC. Nem sei se vocês chegaram a ver essa interceptação que o... Que o mano... Ó só. Que o mano iguinho fez, ó. Mas se liguem. Toma. Chiquinho Soares já ia chegar chutando. Já chegou fechando tudo, ó. Afastando, inclusive. Já era, tá ligado, né, fi? Foi mal mesmo, rapaziada. Não reparei ali. Deu memória cheia e ele para de gravar, tá ligado? Tá no pedido? Nossa, o garrapinho contestado no gol, né, mano. Gol, Jonathan Caleri. Levanta para a área. Derrubei dois ali. Arrepia a bola dali. Bola tomada dentro da área. Subi para a cabeça e a bola. Derrubei dois, doidão. Chiquinho. Ah, eu tentei de novo ficar na frente ali. Nossa, meu jogador acabou correndo para a frente, mano. Não era para ele ter feito isso. Eu confirmo, placar um a zero. Que isso. E fim. A vida ao árbitro termina o primeiro tempo. Gol do Chiquinho Soares. Bateram no iguinho aqui. Olha o Caleri. O Caleri é aqui no videogame, pelo amor de Deus, mano. É triste. Boa. Pega o goleiro. Tá viva. E fim. E acabou. De jogo. Não deu para pontuar em casa. Vejam só. Ô, que vexame, mano. Derrota apertada que deixa a sensação. Que vexame, mano. O Viguinho tá tentando fazer o dele, né? Tipo assim, tentando fazer a função dele. Mas tá difícil, mano. Em alguns momentos a gente não tá conseguindo acertar, tá ligado? Não sei, mano. Não sei, mano. Mal desempenho do manager. Eu vou fazer... Cadê? Fofoca no vestiário. Isso aqui que eu vou fazer. Eu quero que o Capim se lasque, mano. É, vou fazer a fofoquinha no vestiário, pô. Olha o homem aí, ó. Já dando papo. Falando que o Carpini é horrível. Enfim, rapaziada. A gente se encontra aí no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido esse daqui. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like pra eu me saber se você tá curtindo. Não esquece... Aqui no comentário vai ter o link fixado do episódio anterior. Se você não assistiu, então vai lá assistir. E, bom. Continue comentando e falando aí que vocês estão achando dessa... Desse modo de carreira com zagueiro. E não esquece de me deixar dicas aqui do que eu posso fazer. Como é uma coisa nova, que eu nunca joguei com zagueiro e tal. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que eu posso fazer pra melhorar. Tá bom? Então é nóis. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma